Mãe é um significante muito pregnante, nós somos muito capturados pelo significante mãe, mas se a gente começar a trabalhar com ele, se a gente começar a espremer um pouco, a gente vai ver que existem muitas definições, é um guarda-chuva muito grande, extremamente polêmico. Mãe é quem gesta, pare, mãe é quem cuida, mãe é uma questão jurídica, mãe é uma questão biológica, e a gente vai chegando aí em alguns lugares um pouco polêmicos. Mas para a gente chegar nesse lugar e poder responder mais ou menos o que seria uma mãe, um pai e um filho, nós vamos ver que tem uma pequena revolução para ser feita. E o passo anterior é pensar o que a gente está chamando aqui de solo comum, para começar a conversa, de parentalidade. Eu já vou dizer que esse guarda-chuva da parentalidade também é bem polêmico. Parentalidade é um termo que surge em 1959 com a Therese Benedek, e ela está preocupada, essa psicanalista húngara, em entender um pouco uma fase do desenvolvimento, uma fase que vem depois da adolescência, que seria uma fase posterior ao fim das fases libidinais. A Benedek está preocupada em dizer, bom, quando nasce um filho, alguma coisa a mais acontece no nosso desenvolvimento libidinal. É complicada essa afirmação, porque embora a gente percebe que alguma coisa a mais acontece, como é que fica o desenvolvimento libidinal de quem não teve filhos? Acaba sendo curiosa essa colocação. Mas a Benedek tem uma produção muito interessante, e ela vai fazer aí um artigo, onde ela usa pela primeira vez, supostamente a primeira vez, esse termo, no qual ela vai tentar trabalhar mais do que tudo com a relação mãe-bebê. A gente vai ver que essa é uma tônica. A questão da parentalidade sempre vai desembocando na questão, nessa capilaridade da mãe-bebê. E não é à toa, tem algo histórico que justifica essa tendência, ou essa generificação da relação parental. Então, contemporânea a Benedek, a gente vai ter o Hakamié, que é um psicanalista francês, que vai se preocupar com a questão do que ele também está chamando de parentalidade, mas mais voltado para as crianças dentro do espectro autista, com relações disfuncionais, de novo, entre as mães e seus bebês. Está aí essa tendência em pensar a parentalidade nesse elo final, mãe e bebê. E depois a gente vai ter o Lebovici, que já traz ali nos anos 80 toda a questão transgeracional, toda a questão do que a gente herda, não só em termos de DNA, mas em termos de inconsciente, dessa transmissão de um nome, de um lugar dentro de uma família, e o que a gente faz com isso. E o Lebovici ainda vai trazer as questões sociais, esse atravessamento do social, para pensar a parentalidade. Só que a proposta que eu estou fazendo aqui com vocês, já chegando aí em 2020, barra 21, é pensar a parentalidade a partir de uma outra premissa. E para isso eu vou citar um trabalho que eu produzi, junto com a Thais Garraf, que é a Daniela Tepperman, no qual a gente define parentalidade a partir de um outro lugar. E eu vou ler isso para vocês. Então, nesse livro, que é uma coleção Parentalidade Psicanálise, a gente definiu assim, O que a gente não leu aqui? Mãe, bebê. Porque o que a gente está tentando, justamente, é pensar a parentalidade a partir de uma outra premissa. É pensar como uma geração, no caso a nossa, se incumbe da próxima geração, que vai nos substituir em vários aspectos. Não só dentro de uma família, no qual o teu filho vai herdar o seu nome, o seu DNA, mas numa sociedade que depende da próxima geração, para que a anterior sobreviva. Eu costumo brincar, quem que vai empurrar a nossa cadeira de roda no final? E é disso que se trata. Uma geração vem para substituir a anterior e é eticamente, moralmente, economicamente necessário que a anterior se incumba disso. Mas essa tarefa, ela não é solta no tempo. Ela está ligada à época, ela está ligada aos discursos, ela está ligada às condições sociais. Então, a primeira ideia aqui é a gente pensar a parentalidade dentro de um guarda-chuva bem mais amplo, que permita a gente entender a constituição subjetiva, os laços que se estabelecem a partir dos discursos sociais, a partir de uma época, a partir de outras questões. E aí a gente começa a se perguntar, por que será que a psicanálise vem pensando a parentalidade, usando ou não esse termo, muito mais afunilada na relação mãe-bebê? Será que é uma obviedade aí da gestação, os bebês nascem das mulheres? Ou será que tem um outro atravessamento ideológico bem mais interessante para a gente pensar? Bom, é isso que eu vou propor pensar aqui com vocês. Aqui na Casa do Saber, temos a missão de valorizar o conhecimento produzido pela humanidade e levar esse conhecimento de forma acessível ao maior número de pessoas possível. Se você ama aprender, junte-se a nós e torne-se um membro. Você terá acesso a mais de 200 cursos da casa e aprenderá com as mentes mais brilhantes do país. Para se tornar membro, é só acessar o link da descrição desse vídeo e fazer sua assinatura. É muito rápido e você poderá começar os cursos agora mesmo. Para cada novo membro, disponibilizamos uma assinatura gratuita para um professor da rede pública. Essa foi a forma que encontramos de contribuir para a educação do país e com nossos professores. Como queremos que todos possam acessar esse conhecimento, caso você não tenha os recursos necessários para se tornar assinante, escreva para o e-mail suporte.com.br e conte a sua situação. A gente se compromete a analisar o seu caso para uma bolsa parcial. E aí E aí Tchau, tchau.